Berlim possui agora o primeiro museu dedicado exclusivamente ao grafite e à arte de rua. Trata-se do Urban Nation, que foi inaugurado nesta semana na cidade. A exposição de inauguração contou com mais de 100 obras de artistas de rua especialmente convidados para a mostra. Entre eles estão três brasileiros. O nosso comentarista internacional Flávio Aguiar foi conferir. Dá uma olhada. O interior do museu reproduz um conceito de área urbana, vista como um labirinto. No domingo, a inauguração prosseguiu com a mostra, mas também com a exposição de uma série de intervenções de artistas nos arredores do museu, nas ruas perto do museu. Entre essas intervenções destacou-se o redesign da estação de metrô mais próxima, a de Nullendorfplatz. Além das tricoteiras e tricoteiros de rua, nas suas imediações. Outras intervenções se espalharam pelas ruas e entradas de edifícios mais próximas. A reportagem conversou com alguns brasileiros convidados para a mostra. Eu acho que já foi uma arte muito massacrada. Ainda no Brasil a gente tenta mudar um pouco a mentalidade que acontece de arte de rua ser inferior a uma arte, enfim, estudada na universidade, na faculdade e tal. A gente começa a ver a arte urbana como um novo movimento a ser estudado e a ser valorizado. E eu acho que esse museu é uma representação disso. Então eu estou muito feliz de fazer parte disso e espero que a gente leve essa cultura para o Brasil também. Ainda é necessário a gente ter uma estrutura toda dessas para que o trabalho seja valorizado. Então eu acho que todo mundo acaba ganhando, os artistas ganham por ter esse espaço para mostrar seu trabalho. E a comunidade, a sociedade acaba ganhando por ter acesso a esse tipo de arte. Eu acho que esse é um momento muito importante, não só para a cena do grafite e da arte urbana, mas também para a cidade. De estar recebendo esse museu com esses grandes artistas, com esses grandes curadores que fizeram esse trabalho foi de arte, de curadoria e de abrir um museu na cidade de Berlim. Acho que só trouxe mais cultura, mais valorização da arte urbana. É um negócio muito sério, é um projeto bem bacana e que só trouxe benefício para todo mundo aqui, para a cidade, para os artistas e para a nossa cultura também. Obrigado. Obrigado.